Amigo Amigo Por favor, pegue essa carta Entregue aquela ingrata Me diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falou meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Eu não sei se ela me ama 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 Tem no peito uma paixão